E aí meu povo, tudo bom com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu vou iniciar esse vídeo agradecendo a vocês, tá? O apoio, as mensagens de carinho que vocês mandaram pra mim, tocaram profundamente meu coração e fizeram toda a diferença. Muito obrigada, de verdade, gente, viu? Eu tava realmente numa semana assim bem caidinha, mas nossa, a interação de vocês me ajudou tanto, melhorou tanto a minha semana, vocês não fazem ideia. Muito obrigada mesmo, viu, gente? Deus abençoe cada um de vocês. Hoje a gente vai fazer uma receita diferente, a gente vai fazer uma receita doce, tá? Vamos fazer um cural de milho, tá? Eu amo cural de milho, gente, amo. Eu achei uma receita na internet super simples, super fácil. E agora eu vou lá no mercado comprar algumas coisinhas que tá precisando, que tá faltando no caso, né, pra fazer a receita. E vocês vão acompanhar junto comigo. Espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Vamos embora! Gente, eu comprei um par de lâmpada. Essa lâmpada aqui é do farolete do carro. E aí eu vou no mercado agora, eu já vou passar lá no carro, já vou colocar. É bem facinho, gente, colocar. Eu mesmo vou fazer isso. Ó, aqui eu já desconectei ela. Só tirar ela daqui, ó. Suja um pouquinho a mão, gente, mas é assim mesmo, né? Ó, gente, esse aqui é o conector dela. Aí eu já conectei os dois e lança embora. Ó, deu certo. E aí, ó. E aí, ó. Gente, tá um feio aqui, você não faz ideia, viu? Ó, eu comprei as coisas do cural. Eu aproveitei e comprei umas coisas pra mim também, tá? Comprei uma beterraba pra cozinhar o feijão. Comprei batatinha. Comprei abobrinha. Abóbora, né? Abóbora, né? Abóbora italiana. Comprei alho. Ah, gente, vocês querem saber quanto que deu? Ó, 1,86 de alho. 1,58 de abobrinha. 4,52 de batata. 55 centavos de beterraba. Essa bolacha, gente, vocês lembram que uma vez eu falei num vídeo que eu era louca por ela, mas ela tava sempre 5 e pouco. Ela é muito cara, porque ela é da Piraquê, né? Gente, peguei ela na promoção. 2,99. Eu fiquei morta de feliz, tá aí, gente? Ela é uma maravilha. Aí eu comprei 2 pacotinhos. Comprei um leite condensado. Gente, ó, é leite condensado mesmo, viu? Não é aquela mistura láctea, viu? Comprei. Tava 4,99. E comprei o milho verde. Ah, e comprei um feijão vermelho. Gente, eu nunca comi. Vocês já comeram feijão vermelho? Vocês gostam? Eu nunca comi feijão vermelho, mas me deu vontade. Aí, como eu comprei a beterraba, que é vermelha também, né? Aí eu vou fazer um feijão bem gostoso com a beterraba, pra aumentar os nutrientes dele, né? E vamos ver se eu vou gostar. Aí, gente, aqui o que eu fiz? Eu peguei a receita original, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, e cortei ela no meio. Eu vou fazer metade da receita, tá? Porque eu nunca fiz cural na minha vida, né? Então, eu não sei se vai ficar bom. Aí, pra não perder muito ingrediente, eu vou fazer metade da receita. Aí, eu anotei aqui. Aí, gente, repara a arrumação das minhas anotações. Que tá com essa bolinha antes, é a primeira etapa. Que tá com essa bolinha depois, é a segunda etapa. Que tá circulada, é a terceira etapa. E que tá com o X, é a quarta etapa. É, gente, vai dar um liquidificador, gente. Pera aí. Aqui, gente. Primeira etapa, gente, vai ser o liquidificador. Então, gente, vamos lá. Cadê a minha colinha? Primeira etapa vai ser... Uma laca de milho verde sem a água. Meio litro de leite. Então, deixa eu pegar aqui, gente. Lavar aqui, né, gente? A laca de milho, né? Aquela veio do mercado. Correr aqui a água. E aí, gente, uma laca de milho. Beleza? Aí, agora, vai meio litro de leite. Vou usar esse medidor meu aqui. Cadê aqui os ml, meu Deus? Ah, tá. Uma bicha dessa aqui cheia. E aí, gente, meio litro de leite. E aí, agora, manda bater por três minutos. Vamos embora. Gente, ó, bati aqui por dois minutos. Dois minutos, tá, gente? E aí, aqui, agora, eu vou colocar duas colheres de amigas de milho ou maisena. Pra eu não saber aí que maisena é a marca, né, gente? Duas colheres de maisena. Vou botar um chorinho, porque eu chorei esse aqui, ó. E uma colher de margarina. Agora, aqui, gente, não fala se a colher de margarina é fria, gelada, ambiente. Gente, eu vou botar ela assim mesmo, viu? Se a gente que Deus quiser. E aí, aqui, gente, bate por mais 30 segundos. Bati. Agora vai, gente. O açúcar. O açúcar é meia xícara, tá, gente? De açúcar. Ó, gente. Meia xícara de açúcar. E uma pitada de sal. Bate mais um pouquinho, tá, gente? É rapidinho. É só pra misturar o açúcar e o sal. Essa mistura aqui, agora, a gente vai pra panela, tá? Ó, gente. Coloquei a mistura ali na panela. E aqui, agora, vai meia caixa de creme de leite. Aqui eu vou no olho, ó, gente. E meia caixa de leite conversado. Aí, aqui, gente, tem que ficar no fogo baixo. Fogo bem baixinho. Por aproximadamente 5 minutos, tá? Aí, na receita, não fala que é pra ficar mexendo, gente. Mas tudo que leva leite condensado, amido de milho, creme de leite, eu gosto de mexer, tá, gente? Pra não grudar no fundo da panela. Então, gente, vai ficar aqui cozinhando por 5 minutos e depois eu volto pra mostrar pra gente muita coisa. Se não mexer, a maisena, ela forma aqueles glumos, tá? Aqueles gluminhos. Então, é bom ficar mexendo realmente, tá bom? Vou tirar aqui minha colinha daqui, porque eu não preciso mais dela. E, ó, gente, tem que ficar mexendo pra não formar aqueles gluminhos, tá? Ó, tá vendo, gente, como é que forma? Gente, ó, 5 minutos, tá? Ele fica nessa consistência aqui, porém, ele tá quente, tá, gente? Gente, ó, ele tá quente, né? Ele fica um mingauzinho, tá? Aí, eu vou deixar ele esfriar natural. Vou colocar nos potinhos. E ali na receita, sugere... Ali na receita, sugere colocar canela, tá, gente? Eu amo canela. Então, com certeza, eu vou colocar, tá bom? E já já eu... E tem que levar na geladeira, tá, gente? Por duas horas. E já já eu mostro pra vocês o resultado, como é que ficou o nosso cural. Enquanto isso, a parte chata do rolê, né, gente? Que é lavar a geladeira, né? Embora. Ó, gente, igual eu falei pra vocês. Eu vou deixar ele esfriar um pouco, tá? Coloquei a tampa aqui só pra evitar cair, né, alguma coisinha aqui, gente. Não reparem meu fogão, gente. Daqui a pouco eu vou dar uma ajeitadinha aqui, tá bom? Gente, já coloquei nos potinhos. Cada potinho desse aqui é de 375 ml, tá, gente? É, gente. Dá bastante coisa, viu? Ó. A minha iluminação aqui, gente, tá péssima. Deixa eu ver se eu consigo colocar... Ah, melhorou. Então, gente, ó. Duas coisas. Ele tá mais amarelo do que tá aparecendo aqui na câmera, tá? Ele tá bem amarelinho. É porque meu celular, qualidade de imagem dele não é boa. Deixa eu ver se eu consigo trazer ele aqui pra claridade. Pra vocês verem que ele fica bem amarelinho. Ó, gente. Tá vendo? Ele fica bem amarelinho, tá? A consistência dele também fica boa. Considerando que ele ainda tá quente, né, gente? Ele ainda vai pra geladeira, então... Ele ainda vai pegar mais consistência, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Ali na receita, sugere colocar canela. Eu gosto de canela, gente. Aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar canela em dois. Vou colocar canela em dois. Vou deixar dois sem canela, tá? E ficou assim, gente, o nosso coral de milho. Então, gente. Essa foi a receita de hoje, viu? Eu amo o coral de milho. Amo. Sabe quando a gente vai ali pro lado de São Paulo? Que tem aquelas coisas de rei da pamonha. Sei o que da pamonha, 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 pamonha. A gente tem a vontade de parar pra poder comprar. Mas é tão caro. Eles têm coragem de cobrar. Uma pamonha, 15 reais, gente. Eu não tenho coragem de dar. Mas eu amo pamonha. Eu amo milho. Eu amo cural. E ficou muito gostoso, gente. Eu, com certeza, né? Raspei a panela. Igual a história da massa de bolo, né, gente? Quando a gente faz massa de bolo. Quem nunca, né? E eu provei de sabor. Ele tá maravilhoso. Porém, a receita original pede duas latas de milho, né? Então, a próxima vez que eu for fazer essa receita, eu vou respeitar a quantidade da receita das duas latas de milho. Porque vai... O sabor vai ficar mais apurado, tá, gente? Eu gosto muito de milho. Então, eu vou respeitar as duas latas de milho da receita original. Que eu coloquei, no caso, só uma. Que eu dividi a receita, né? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo no coração de vocês. Obrigada por ter ficado até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, gente.